E salve meus queridos, temos aqui uma big caixa da Panini Faz tempo que eu não recebi uma caixa desse tamanho aqui, né? Porque geralmente vocês sabem que eu compro só pré-venda Então a Panini costuma me enviar em caixas menores Mas essa aqui é uma caixinha recheada E vamos de unboxing, vamos abrir aqui as laterais Vamos ver o que temos aqui dentro Tenho um pouco de medo de abrir essas caixas aqui, cara Porque eu sei que o mangá está logo aqui embaixo, né mano? Aquele tituzinho maroto Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui E acho que está pronto Vamos ver como é que é, acho que é por aqui Tem que abrir mais em algum lugar Ué, peraí, deixa eu ver que eu tenho que abrir agora Ah, pra cá? Acho que é assim, né? Mas esse aqui não abre pra cima? Eu melhorava com esse aqui, não, sobe pra cima com certeza Ah, acho que tem que cortar aqui, ó Calma aí Calma aí, meu Deus, calma aí Aqui, ó, é aqui que tem que cortar, meus amigos Aí, ó É que eu nunca abri essa caixa aqui de maneira convencional Eu sempre abri ela de maneira diferenciada Minha faca aqui que eu não me ajudo nessas situações Mas, vamos lá E agora sim Agora sim, tropa Agora a gente vem aqui, ó Olho no lance Temos aqui muitos tituz E vou mostrar para os senhores O que tem aqui dentro desta caixinha E vamos lá, meus nobres guerreiros Vamos começar tirando aqui esses tituz aqui, ó De limão verde Gostosinho, aprovo demais Vamos, então começando Deixa eu tirar primeiro os mangás Que eu acho que é melhor, né, gente? Então vamos começar tirando os mangás daqui dentro da caixa Beleza, tira esse É tituz pra todo lado Depois a bagunça que fica no chão É uma coisa absurda Beleza, tiramos aqui Eita, caiu tudo no chão ali Misericórdia, meu Deus do céu Então, vamos lá Vamos começar, então Vocês já viram que tem bastante mangás de uma mesma obra Mas, enfim Vamos lá Temos então aqui, ó Singla Front, volume 5 Vamos tirar aqui do lacrezinho E, cara, realmente Eu peguei como eu disse pra vocês ali no vídeo do Shangri-La 2 Eu acabei pegando todos os mangás A obra de... Todos... Meu Deus, eu confundi tudo Peguei todos os volumes de Shangri-La Lançados até o momento, né Vai lembrar que está imprevendo até o volume 7 Lá na nossa querida Panini E, cara É esse cara, então Eu já dei uma lida na sinopse Dei uma bisoedra ali no volume 2 E, cara É uma obra que com certeza eu vou gostar Então Não preciso nem pensar Em comprar Porque eu sei Que realmente é muito bom Então vamos começar aqui com o volume 5, tá Temos aqui uma capa bonita Temos aqui esse guerreiro Nossa As capas de Shangri-La são muito bonitas, gente Temos aqui a lombada do volume 5 Que basicamente todos os volumes de Shangri-La tem Lombada branca Isso é muito da hora Aqui a parte de trás, tá, gente A obra de capa 33,90 Saquinho de 15, tá Eu gostei do volume de Shangri-La Que ele vem com essas escritas aqui Atrás em vermelho Que realmente é muito bonito Vamos ver aqui o interior do mangá Escritura da Catarina Não tem mais páginas coloridas Como de costume Porque se o volume 2 já não teve O volume 5 também não vai ter Acredito que nenhum dos outros vai ter página colorida Se tiver A gente vai ver aqui Daqui a pouquinho Quando a gente for abrir os outros volumes Então, beleza Isso aqui Ué, o que que é isso aqui? Meu Deus, tem livro aqui no negócio também O que se pode fazer em 1,5 segundos? Comece pela página 190 Ué Maneiro Depois eu vou Vou ler isso aqui Quando eu for Leu o mangá Leu aquele texto ali Para ver o que se trata Aqui atrás Outra escritura do autor Beleza Vamos para as próximas Ai, meu Deus Olha essa capa Cara, essa capa aqui Vou ser sincero para os senhores Essa aqui foi a capa Que me fez Comprar a Shangri-La Porque eu estava lá no Instagram Eu vi um rio Desta capa Deste volume 6 aqui E eu falei Mano É isso, mano É isso que eu tenho que pegar Porque, cara Olha que perfeição Esse volume 6, rapaziada Olha essa capa, rapaziada Que lindo O branco Ai, tudo nessa capa Está perfeito demais, cara Temos aqui uma personagem Temos aqui alguns animazinhos Um coelho Acho que é tudo coelho, né? É, acho que é tudo coelho Shangri-La Front Volume 6 Lombada Branca Personagem aqui na lateral Linda demais, gente Aqui a parte de trás Precisa de capa 33,90, tá, gente? Aqui seguindo o padrão Dos outros volumes E aparentemente, gente Nenhum dano Nem na edição do volume 5 ali E nem no volume 6 Nenhum dano, tá, gente? Vamos agora dar uma folheada aqui Escritura do autor Não temos páginas coloridas também E vamos folhear aqui para os senhores É, e como vocês sabem Eu não conheço a obra Então não tem tanto detalhe Assim que eu possa dar para os senhores Não sei o que a gente vai ver aqui Quando eu estiver folheando os volumes das páginas E, cara, parece que tem muita ação a todo momento A gente pode ver que tem muita ação De verdade Isso tá me deixando realmente muito empolgado Porque a cada página A cada momento tem uma trocação diferente Aqui, ó Gráfica cor print, tá? Só para confirmar para os senhores Aqui atrás Nada mais E vamos para o próximo Então já viemos aqui com Shangri-La volume 3 Já tá abertinho aqui o plastiquinho Bem fácil de tirar aqui Vamos lá Vamos continuar aqui Perfeito Sem danificar a nossa edição Ok Ok E beleza Shangri-La front volume 3 Temos aqui mais um gladiador Mais um guerreiro, né? Seguindo ali o volume 3 É o volume 5, na verdade, né? Será que a mesma pessoa? É a mesma pessoa? É Cara, me parece Ah, seria Cara, parece ser uma pessoa do bem Ele parece que é do bem Ele parece que é do mal Vocês não podem perceber Deve ser alguma coisa Que vai acontecer aí na obra Com esse personagem Cara, aqui a parte da frente Muito, muito Esse guerreiro Aqui a lombada Aqui a parte vertical da lombada Parte de trás Precisa de capa Também se mantendo 33,90 Não tem dano Isso aqui é um dano Ah, bem de boa Isso aqui é uma batidinha Bem de leve Dá pra desamassar tranquilo Assim, só mexendo Parte de trás Aqui seguindo pra dar As outras resições Vamos ver aqui A parte de dentro Escritura do autor Isso aqui a foto muda Tô percebendo isso Isso aqui também muda Mas a fotinho também muda Isso é legal Não tem mais páginas Escolhidas também Nesse volume 3 E vamos aqui Folhear para os senhores Verem como está aqui Esse volume 3 Que maneiro que eu tô Eu tô mostrando tudo Em ordem Aleatória, né gente? Então A gente tá vendo Coisa que tá acontecendo No volume 6 E depois tá vendo Coisa que tá acontecendo No volume 3 Cara, me desculpem Me desculpem E aqui atrás Nada mais Nada menos Aqui agora Vamos para o nosso Volume 4 Beleza Calma aí Como é que eu vou Aqui Vamos abrir aqui Perfeito Abriu fácil Esse saquinho aqui É bem tranquilo É um gráfico da cor print Então é bem fácil de abrir Vamos tirar aqui também Nossa senhora Ah, meu Deus Vocês também sentem Uma sensação boa Quando eu tô abrindo o saquinho? Cara, muito bom Bom demais Vamos limpar aqui a mesa O chão aqui de casa Muito sujo Esses títulos E pozinhos dos títulos Temos aqui o volume 4 Temos aqui uma personagem feminina Muito bonito Temos aqui um punho de ferro Deve ser alguma skill dela Na habilidade de sucar Com as pessoas Aqui a lombada Aqui a vertical Aqui a parte de trás Presente de capa 3390 também Também não veio danos Aqui nessa edição Acho que só A única diferença mesmo Que tá vindo É na diferença aqui das folhas Mas isso não atrapalha Em nada na leitora Não temos batidas Em nenhuma parte Aqui da lombada também Perfeitinho Vamos ver aqui a parte de dentro Escritura do autor Também não temos páginas coloridas E vamos lá Opa, essa aqui é a caverna? Olha, estamos Estamos numa Uma dungeon Bem típico de De sekai De jogos assim De jogos não De anime assim De aventura De MMO Sempre tem uma caverninha Tem que ter a dungeon Né gente? Muito legal demais E sekai Tem muito disso E... Tô ansioso Pra alguns sekais Que vão lançar em breve Na volta de Mushoku Tensei Caraca Shangri-La Que vai ter anime Tá gente? Não sei se vocês sabem Mas Shangri-La Foi confirmado Que vai ter anime Eu só não me lembro Se vai ser Esse ano de 2023 Que vai lançar o Shangri-La Mas vai ter anime sim Confirmado já E tô ansioso Pra esperar Pra esperar não Pra ver O anime E tentar ler Primeiro logo Pra ficar em dia Com... Quando o anime lançar Né? Deixa eu ver aqui Deixa eu cortar aqui Tá bem apertadinho Agora esse volume 1 E eu espero Que talvez tenha Marca página aqui Né? Como é o volume 1 Provavelmente vai ter Um marca página aqui E eu já vi Que tem a variação Do volume 1 Que eu... Eu esqueci o nome agora Cara Foi mal Mas tem uma outra variação Que eu acho que conta Alguns detalhes a mais Que não tem aqui Nesse volume 1 normal Então tem a outra versão lá Que eu realmente Não tô me lembrando O Shangri-La PES Eu acho Alguma coisa assim Beleza? Esse plastiquinho aqui Já está bem mais grossinho Que os outros Cara Meu Deus Meu Deus Calma aí Calma aí Aê Aê Acho que agora foi Foi nada Pai Foi nada Foi nada Vamos abrir O saquinho aqui Está aberto agora Beleza? Vamos ver Olho do Luz Temos Não é marca página É um postal Uh Me pegou de surpresa agora Agora de surpresa Vamos aqui O protagonista É isso aqui Expense on PES Perfeito Perfeito Já falou qual é O outro volume 1 É esse aqui Frank Lafront Expense on PES Que mostra coisas Expandidas Como você está dizendo aqui Esse aqui é um postal Muito bonito Brindes Agregam demais Temos aqui A parte da frente Está um pouco áspero Aqui ó Como eu estou pegando Mas aparentemente Não tem dano Só está um pouco áspero Beleza? Aqui a lombada Esse volume 1 aqui É mais grosso Do que os outros Então cara Eu chutaria Um saquinho de 16 Nesse aqui Tá? Está muito grosso aqui Em comparação com as outras versões A lombada aqui Como vocês viram Aqui a parte de trás 33,90 também Acho que só muda no volume 7 Que já está 37,90 Beleza Perfeitinho Vamos abrir o volume 1 aqui Vou mostrar aqui também Aqui a escritora do autor Vou mostrar onde que se passa Aqui o volume 1 Aqui ó Para quem tiver curiosidade Aqui ó Capítulo 1 Página 3 Capítulo 5 Página 179 E aproveitar Já pegar também O último aqui Para já matar a curiosidade De vocês aqui ó O último Ele começa Aqui no capítulo 46 46 ó E termina No capítulo 55 Você aqui no futuro Vai acompanhar O anime também Então vamos aqui Folhear o nosso volume 1 Esse aqui vai ter spoiler Mais importante também Porque já é o começo Da obra né Então já vou pegar Bastante spoiler aqui Desse volume 1 Que é o começo De tudo Temos aqui Nosso protagonista Tem que mostrar Como é que ele entra Aqui nesse mundo né Nesse jogo Que na sinopse Diz que ele fica Jogando jogos ruins Diversos jogos E aparentemente Ele entrou nisso aqui E esse aqui vai ser o jogo né Esse jogo da vida do cara Tô curioso E olha isso Tem muita coisa Muito texto né gente Caramba cara Eu não sou muito fã Assim de textos né Mas eu vou ler Esses textos aqui Pra ver se tem alguma coisa De interessante Pós fácil Ah pós fácil Hum Aqui atrás não temos nada Gráfico por print também Tá gente E aqui atrás A outra escritura Do autor Vamos agora partir Para o último Mangá aqui De hoje Temos então aqui ó Bicho complexo Volume 2 E cara Eu gostei demais De Bicho complexo Rapaziada Eu li o volume 1 aqui Eu comprei o volume 2 Antes de ler o volume 1 Aí Cara que é muito difícil Uma obra não me pegar Gente É muito difícil mesmo Então eu já tinha comprado O volume 2 Que eu vi que ele tava lá No site da Panini Disponível já Já tinha sido lançado E aproveitei A promoção Pra pegar ele junto E Enquanto ele estava A caminho aqui de casa Eu aproveitei Pra ler o volume 1 E cara Foi uma leitura Completamente diferente De todas as leituras Que eu já tinha Lido Que eu já tinha visto Cara Me surpreendi com a história Eu gostei demais Se bem que ele se passa Se não me engano Antes do Biestars Que é o mesmo autor Você que não sabe É o mesmo autor De Biestars E cara Eu achei sensacional Achei muito bom Recomendo você aí A estar dando uma chance Pra Bicho complexo Aqui a parte Na lateral Na lombada Muito bonito Essa lombada branca Também Que é um bicho completo Aqui Um azulzinho Aqui Aqui a parte Vertical Da lombada Aqui a capa Muito bonita Tem um leve vernizinho Aqui Que você bate um reflexo Na luz Muito legal Parte de trás Ó Parte de capa 30 e 4 e 90 Padrão do ano passado O saquinho Gente Se não me engano É um saquinho de 17 Que ele é maior Ele não tem sobrecapa Mas ele tem a língua E ele é um pouquinho Mais alto Se você for comparar Com outra edição Ele é mais alto Do que os outros Então Saquinho de 17 Para Biest complexo Beleza Aqui a capa Vamos abrir aqui Temos a língua Com a estrutura do autor Muito legal Embora eu não utilizo a língua Mas eu gosto da língua Não temos páginas coloridas Aqui são os capítulos Que esses volumes De Biest complexo São 3 volumes São divididos em capítulos Com histórias paralelas Então você não precisa Ler uma Para poder ler a outra São capítulos Completamente Aleatórios Biestar Que realmente tem uma história Com o protagonista E tal Beleza Vamos dar uma folhada aqui Sem pegar muitos spoilers Que eu também quero ler Esse aqui mais tarde Sem pegar muitos spoilers Embora como eu falei Para vocês É uma história Paralela a Biestar E cara Eu acho que vou pegar Biestar também Gente Que eu gostei De Biestar também É bem capaz De eu pegar Biestar também Só que Biestar tem muito volume E tem alguns volumes raros Se eu não me engano Então beleza Esse aqui foi Biestar Biestar Complexo volume 2 Aqui no final Confirmar a gráfica Para os senhores Cadê? Aqui ó A gráfica Aqui ó Corpente Aqui atrás Outra língua E beleza Esse aqui foram os mangás De hoje Deixa eu agora Deixar eles alinhadinhos Aqui para os senhores Deixa eu colocar A Xangri lá em ordem Senão vocês vão ficar doidos Se eu botar o volume 1 3, 5, 7, 4 Calma aí Esse aqui é o 3 Esse aqui é o 4 Esse aqui é o 5 E esse aqui é o 6 Beleza? Agora deixa eu pegar O Biestar Complexo E aqui a lombada De todos Junto Como fica Fica assim Então gente Beleza Esse aqui foi O unboxing de hoje Com esses volumes Aqui Com esses mangás Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Para não perder Os próximos lançamentos E próximos unboxings De mangás Então Descrição Ou link Do origem Portador Se você comprou Um mangá Nacional Com desconto Ou algum importado E é isso gente Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau